Música Neste oitavo dia da novena Nossa Senhora de La Salette, nos unimos a você para elevarmos o nosso coração a Deus Nosso Senhor e vivermos a nossa fé numa verdadeira conversão diária em nossa vida. Iniciemos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Apresente agora as tuas intenções para este oitavo dia de nossa novena. Música Ó Mãe, atendei a todos os necessitados. Despertai-nos para a ternura. Renovai nossa confiança no Pai. Fazei-nos partilhar de seus cuidados em salvar seus filhos de todas as fomes do corpo, do coração e do espírito. Dai-nos fome do pão da vida, Jesus, vosso Filho e nosso Senhor. Amém. Lembrai-vos, ó Nossa Senhora de La Salette, das lágrimas que derramastes por nós no Calvário. Lembrai-vos também dos cuidados que sem cessar tendes por vosso povo, a fim de que, em nome de Cristo, se deixe reconciliar com Deus. E vede, se depois de tanto ter desfeito por vossos filhos, podeis agora abandoná-los. Reconfortados por vossa ternura, ó Mãe, eis-nos aqui, suplicantes, apesar de nossa infidelidade e ingratidão. Não rejeiteis nossa oração, ó Virgem Reconciliadora, mas volvei nosso coração para vosso Filho. Alcançai-nos a graça de amar Jesus acima de tudo e de vos consolar por uma vida de doação, para a glória de Deus e o amor de nossos irmãos. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora de La Salete, rogai por nós. E assim nós terminamos o oitavo dia da novena, a Nossa Senhora de La Salete. Amanhã rezaremos o último dia, com muita fé e confiança na intercessão da Mãe do Céu. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus.